Quando eu morrer Quero as ânsias do mar Quero beber a espuma branca De uma onda a quebrar E vulgar Quando eu morrer Não me dei rosas 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 Quando eu morrer À rosa dos ventos a correrem Na ponta dos meus dedos a correrem A correrem sem parar Quando eu morrer Não me dei rosas Não me dei rosas Quando eu morrer Quando eu morrer Não me dei rosas Og não me dei rosas Quando eu morrer Não me dei rosas Enquei de rosas